né, mano? Tipo, tem, às vezes era foda na rádio isso. Você tinha que receber não sei quem do BBB, que ninguém tava assistindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Eu vi, não, mas agora tá mais mais soltinha, né? É legal que vocês só chamam quem vocês querem, né? Fora eu que pedi pra vir hoje pra divulgar o show. Geralmente você manda aqui. Não, mas não vem, vocês você vê quando você quiser, cara. Não tem aquela cartilha, né, mano? Tipo, tem, às vezes era foda na rádio isso. Você tinha que receber não sei quem do BBB, que ninguém tava assistindo. E aí tinha que ler a pauta da Paulinha. Você falava, é, que quando você começou a fazer balé, é verdade. Fazer umas perguntas a fuso. É, é, o que você falou, a gente chama quem a gente quer, assim. Temos uns acordos entre cavaleiros, mas é o que a gente chama o que a gente quer. É. É mais da hora, né? Vocês estão mais soltos e tal. É. Tão felizes fazendo? Pra caralho. Pra caralho, mano. Pô, pra caralho. É melhor. Eu vi, vocês cresceram pra caralho, eu dei o maior ódio, mano. Por que ódio? Não tô brincando, sacanagem. Porra, eu tô há 10 anos, meu canal não chegou a um milhão, vocês já passaram em 3 meses, vão a merda. Mas é a resenha, né? Não tô brincando. Convidados brilhantes com você. Você sabe que você é um humorista brilhante, né, assim. Olha, eu tenho. Eu sou fã do Rabinho pra caralho. Não, o stand up comedy você domina. Pra caralho, eu acho melhor. Valeu, pô. Vocês tem que colar no show de novo. Bola já foi. Vamos, vamos. Eu já fui no teu show. Eu já fui umas 3 vezes. Mas eu vou. Eu tenho o fotinho nossa no palco. Sim, você é o bola, eu cheguei no palco, batei boa foto. Paola se amarra no teu show também, vamos. Por favor, traz. Tá sendo aonde agora, Rabinho? Agora eu tô fazendo o Frey Caneca. Ah, que eu sempre fui no Eldorado. Agora eu mudei. Tô no Frey Caneca da Opus, às 10 e meia lá. E aí o especial vai ser no Bradesco, 7 de setembro. Vai ser muito legal. 7 de setembro. 7 de setembro. Especialmente essa data. Feriado que todo mundo viaja. Feriado que todo mundo vai estar aqui, na verdade, porque cara, é uma quarta-feira. Ah, então é. Vai estar tendo uma guerra ali na Avenida Paulista e o meu show vai estar ali do lado do Parque Antártico, ali no Shopping Bourbon. Vamos lá, a gente fazia o Igreja do Poderoso. Ah, era no Bradesco? Era no Bradesco. Fizemos o Lindo, de 500 lugares. Fizemos várias vezes lá. Vambora. Dia 7 de setembro estaremos lá. Quero ver. Eu vou. Paola. Vamos levar a Paola? Que legal. Vai ser da hora a Paola aí também. Pô, legal. A minha eu vou também. Vai levar a Camila também? Camila vai. Com certeza. Só vai nos especiais. É isso aí. Camila continua a tua empresária? Não, agora eu tô com a Alex, que é o mesmo cara que faz o Quatro Amigos. Alexa, qual o seu que eu tenho? Alex, a gente amou em casa. A gente tá fazendo... Tô reformando a casa, né, mano? Rapidinho. Quando você fala assim, amor, você precisa falar com o Alex do show? A Alexa não responde. Responde. Pode chamar de Alex que responde. A Alexa responde, o Alex? Fala, Alex. Tocar tal coisa, ela toca. Ela vai responder. Como o Alex. Alex, ela responde e responde. Eu não instalei ainda. Eu tô com medo de... Porque dizem que pega a personalidade do dono, né, que tem uma inteligência artificial. Nossa, pegada a minha esposa, eu tô fodido, velho. Acende a luz. Acende você, seu bosta. Imagina se eu ouvi isso da Alex. A Camila é assim. A Camila é da hora. Não, ela é... É da hora. É da hora, é da hora. Ela é brava, mano, mas ela é... Eu amo. Ela é muito brava. A gente percebe. É que a minha esposa, não é que ela é brava, é que eu dou motivo, eu sou muito desleixado, vocês não conhecem, né? Que é isso, né? E a Camila, ela é muito... Eu ia ser errada com calça, com moletom gozado. Aí fala, não, é passo de dentro. Que passo de dentro? Ela batia a uma... Não, mano. Batia assim mesmo. O Rabin. Calma aí, cara. Começamos com essa exposição assim. O Rabin é o cara mais sensacional do universo. Ele enxergava todo... O Rabin era errado igual um mendigo, bicho, juro. E ele tá cagando. Mosca e o caralho volta. Não, tá cagando. Rabin é fodido. Não, não fala isso. A tua mulher consertou você, irmão. O pior é que o gozo nem era meu. Esse é o problema, era do Emílio. Vem cá, Chuchu. Vem cá, Chuchu. Vem cá, Chuchu. Eu entrava na sala dele, eu chegava mais cedo, né? E o Daniel... Que isso? E quem mostrava era o Dani. Fala, ó o Rabin, tudo fodido. Não, mas é verdade aquela história. Aquela história é verdade. Que é? Que você abriu a porta. Eu peguei o Emílio tocando uma. Não, caralho. Ai, caralho, foi mal. Ninguém quer... Você abriu o banheiro da rádio. Você tá alguém cagando? Isso é verdade. Eu peguei o Emílio dando uma cagada na rádio. Dando uma gueta? Ele não trancou a porta? Eu abri. Ô, Rabin, falei, caralho, agora eu vou embora. Demorou um mês, né? Já dei. Esqueceu, né, mano? Olha que tudo acontece, né, com você. Cabeça não trancou. O cara abriu a porta, o véio cagou. Eu fazia, mano. O cara abriu. Meu Deus. E eu não conheço. Meu Deus. Eu canal abriu. Amo boi, cara. Qual é minha. E eu né? Eu te amo de monte. Eu te amo,ıyorsun. O cara. É, é o cara. A gente compa você. Tchau, tchau.